Cuidado com o pé, Francisco, Francisco, fica aqui, tá? Não sai agora não, fica brincando. Dá pra ver que o seu filho também tá dificultando as coisas, né? Também percebi, mas se demorar muito eu vou lá e tiro o menino à força. Não, que isso, não faça isso. Mas por que essa guerra toda contra o pai da criança? O que vocês estão fazendo não é certo. Eu não tô fazendo guerra nenhuma, ao contrário. É coisa do Alex, claro que é. Eu vou ter uma conversa muito a sério com o Alex. Isso não se faz, ele tá pensando o quê? Que o Léo vai sequestrar o menino? Por isso que eu falei aquele dia com você, Olivia, que esse assunto ficasse entre nós duas, sem o conhecimento do Alex, lembra? Mas isso não tá certo. Por que tem que fugir? Por que tem que se esconder? Ninguém tá fazendo nada de errado. Ele quer conhecer o filho dele, meu Deus do céu. Qual o problema nisso? Olivia, deixa. Deixa, eu não quero que você se estresse mais com isso. Olha, dona Marta, eu não vou insistir. Muito menos brigar. Eu tava querendo uma solução amigável. Que nos reuníssemos como uma verdadeira família. Afinal de contas, eu sou pai do seu neto. Seu marido querendo ou não. Pensei em conversarmos, todos. Chegarmos a um acordo. Visando sempre, em primeiro lugar, a felicidade do Francisco. Eu nem tinha descartado a possibilidade de desistir de levá-lo comigo. Ainda podiam me convencer que o melhor pra ele seria ficar aqui no Brasil. Não, 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 não. Não. O melhor pra ele é ir com o senhor, sem nenhuma dúvida. Ele tem que ficar ao lado do pai. Essa é a atitude certa. Olha, dona Marta, essa é a sua opinião. Mas eu vejo que não vai ser fácil. Vou ter que enfrentar uma guerra. Eu vou colocar esse assunto nas mãos do meu advogado e vou fazer prevalecer o meu direito. É isso. Com o Alex só força. Não, gente. Não é assim. O Alex não pode ser tão teimoso assim. Você não conhece direito. Dá um minutinho só. Eu vou falar com o meu filho. Francisco, vem aqui, vem. Vem embora, Olivia. Eu tenho outros compromissos. Também já tô ficando muito aborrecido com o que tá acontecendo aqui. Eu não quero ficar brincando de esconde-esconde. Também não vou deixar que me façam de idiota. Eu não quero ficar brincando de esconde-esconde. 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 Eu quero ficar brincando de esconde-esconde. Obrigado.